Enfim, saiu o aplicativo que faz figurinha para o WhatsApp para quem tem iPhone. Segue esse vídeo que eu vou te mostrar agora. Fala família de curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bassani. Sim, até que enfim saiu um aplicativo bacana, fácil, não precisa ficar mudando de aplicativo para aplicativo para cortar figurinha. Coloque outro aplicativo, crie o material, coloque no WhatsApp. Não, com esse aplicativo você faz tudo por ele. O nome do aplicativo é WStick. Esse daqui, já entra na App Store, baixa para o seu iPhone e vem comigo que eu vou te mostrar agora como que faz. Ok, vamos abrir aqui então o nosso WStick. Vamos clicar aqui em mais. O primeiro passo é dar um nome para localizar o nosso arquivo aqui dentro do aplicativo. Então eu vou colocar oficina digital. Aqui embaixo é o nome que nós damos para localizar o conjunto de etiquetas lá no WhatsApp. E aqui eu vou colocar meu nome que é o nome do autor. Em Try Icon, eu vou selecionar uma figura para identificar esse meu conjunto de etiquetas lá no WhatsApp. Clico ali em Select e pronto. Vou mostrar para vocês o que é na prática aqueles nomes que nós colocamos e a figura também. Está vendo aqui em cima? É onde ela vai aparecer. Aquela figura vai aparecer aqui nessa barra. Para facilitar a gente identificar o nosso grupo de figurinhas. Entendido isso, vamos voltar aqui para o aplicativo. O conjunto de figurinhas, ele é composto por no mínimo 3 e no máximo 15. Então nós vamos clicar ali, clicar em OK. Nós vamos selecionar a nossa primeira figurinha que nós vamos tirar o fundo. Clica em Select. Clica sobre a figura. E vamos clicar em Eraser e Coupe. Vamos clicar aqui nessa varinha mágica. Ele vai subir duas opções. Nós vamos selecionar o pincel. Vamos marcar todo o nosso desenho. Quando nós damos zoom, o zoom ele é dado com os dois dedos na tela do celular. Se você clicar apenas com um dedo, ele vai mover só o pincel. Quando a gente dá o zoom, o pincel continua do mesmo tamanho. Então você pode ampliar o zoom e melhorar as arestas do seu desenho. Deixando um detalhe, um acabamento melhor. Para você corrigir os pontos onde o seu pincel ultrapassa o seu desenho, basta clicar aqui, inverter a função do pincel e apagar os espaços onde ele está ultrapassando o seu desenho. Feito isso, ele vai te dar uma visualização de como vai ficar. A gente clica em Done e pronto. A primeira figurinha está pronta. Vou escolher mais duas figurinhas só para completar o grupo, para eu poder salvar e levar para o WhatsApp. Ok? Selecionei as três etiquetas. Vou clicar ali em Salvar. Agora eu clico sobre o grupo que eu acabei de criar. Ele já vai me pedir para mandar as etiquetas lá para o WhatsApp. Eu clico aqui em Add Stick Pack. Ele já vai abrir o WhatsApp. Vai perguntar se eu quero salvar. Sim. Salvo. Agora quando eu clicar ali para localizar as minhas etiquetas, ela já vai aparecer aqui na barra de grupos de etiquetas. Está vendo ali? Se eu quiser apagar esse grupo que eu acabei de criar, é muito simples. Eu clico ali em Minhas. Clico no grupo de etiquetas que eu quero apagar. E clico em Apagar. E está feito. Muito simples. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo que também tem iPhone e estava louco para um aplicativo de fazer figurinhas para o WhatsApp. Deixa aquele like maroto do vídeo. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve, aciona o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.